Os Maias é a pior melhor série da história da Globo. Eu sei que essa afirmação pareceu meio confusa à primeira vista, mas Os Maias foi sim um fracasso. Na época, o diretor da série falou, o nível da TV está muito baixo e pode ter acontecido um estranhamento com a linguagem da minissérie, com o português bem falado e com uma narrativa visual do século XIX em Portugal. O Brasil tem um público emburrecido por uma massificação. Eu entendi bem, ele chamou na lata o povo brasileiro de burro. O ano era 2001 e a Globo, em parceria com o canal português SIC, embarcou em uma superprodução, Os Maias. Inspirada no clássico da literatura portuguesa, escrita por essa de Queiroz, essa empreitada exigiu um investimento pesado, com a Globo aportando 11 milhões de reais na época. Maria Adelaide do Amaral, conhecida por sua bem-sucedida série A Buraga, estava por trás dessa grandiosa produção. O elenco era formado por um verdadeiro Dream Team, composto por Ana Paula Arósio, Fábio Assunção, Valmor Chagas, Leonardo Vieira, Matheus Nastergueli e Celton Melo. Além disso, contávamos com Raul Cortez como narrador. Mas a pergunta que fica é, o que poderia dar de errado? Apesar da obra literária contar com uma multidão de fãs, a adaptação televisiva não obteve o mesmo sucesso. Na verdade, ela foi um fracasso. Afundou a audiência da emissora, não conseguiu se conectar com o público da TV aberta e foi rotulada como uma obra elitista. As apreensões da autora Maria Adelaide do Amaral já eram evidentes antes mesmo da série estrear. Em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ela compartilhou seus desafios de adaptar a obra. Abre aspas. Quero fazer uma obra assistível, mas sem banalizar ou vulgarizar o romance. O maior objetivo é trazer o público para a minissérie, não ao contrário. A mesma reportagem escrita por Christian Clay até usou a expressão, oferecer biscoito fino às massas. Porém, quem imaginaria que uma obra tão conhecida como Os Maias poderia se tornar um grande fiasco na Globo? A impressão que eu tenho é que antigamente havia mais horizonte. Sejam bem-vindos ao Spoilers de Novela. Eu sou o Jackson e se você também é um apaixonado por novelas, vem fazer parte desse universo. Vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros, é simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, não, muito obrigado. Os Maias é uma obra de 1988 e é considerada uma obra-prima de essa de Queiroz. A trama conta a história de uma tradicional família portuguesa. E mesmo que você não tenha assistido a série ou lido o livro, já deve imaginar que estamos falando da família Maia. A autora Maria Adelaide do Amaral já tinha vontade de adaptar a obra. Porém, no ano 2000, esse sonho começou a ganhar contorno, já que a autora estava muito prestigiada na casa devido ao sucesso de outra série, A Muralha. Assim, ela decidiu propor a adaptação à Globo. Em uma entrevista, ela disse... Eu estava lá no cemitério, prestando homenagem lá, diante do túmulo do Arce de Queiroz, eu rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria. E aí, de repente, eu fechei os olhos e pensei assim, bom, se você estiver de acordo com esse trabalho, por favor, dê um sinal. Mas nisso, eu vejo um túmulo, onde está escrito o nome, a falecida se chamava Adelaide. Então, evidentemente, eu aceitei e recebi aquilo como um sinal absoluto de que a gente estava no caminho certo. Para essa superprodução, a Globo trouxe Luiz Fernando Carvalho, o diretor conhecido por grandes produções, como Renascer e O Rei do Gado. A ideia era ser algo realmente espetacular. E foi. Mas nem sempre qualidade é sinônimo de sucesso. Para você ter uma ideia, na época, o orçamento para cada capítulo de uma novela custava mais ou menos 100 mil reais. Os Maias tinham simplesmente o dobro, sendo gasto 200 mil por capítulo. E mesmo assim, a produção estourou em 10% o seu orçamento. Foi uma minissérie que custou bastante caro. Bastante caro. Foi um nome bastante caro e jamais se pagou. Enquanto autores de novela costumam dedicar um dia para a redação de cada capítulo, em Os Maias, Maria Adelaide desafiava-se com um prazo mais amplo, chegando a investir três dias na elaboração de cada episódio. Essa extensão no tempo refletia a complexidade singular da obra, evidenciando seu compromisso em aprimorar cada aspecto do denso texto. Os Maias ficou aberto, ficou aberto o tempo todo, ao lado do meu computador, enquanto eu escrevia minissérie. Ele foi absolutamente o meu roteiro, a minha bússola. Portugal foi o cenário para a gravação da maior parte da história, um contingente de 26 integrantes do elenco, composto por mais de 50 atores, juntamente com 95 membros da equipe da produção, deslocou-se para lá, contribuindo para a realização dessa grandiosa obra. Toda essa galera passou seis semanas na Europa. O resultado foi uma das minisséries mais belas da história da Globo. Entretanto, talvez aí resida o grande problema da série, que buscou incessantemente a perfeição. Ao fazer isso, Os Maias não conseguiu estabelecer uma conexão com o amplo público de um canal aberto. Tramas de época já possuem um certo peso e são menos populares. Agora imagina só, unir isso a um clássico que exige um certo grau de entendimento do leitor. Em um artigo, o jornalista especializado em TV, Nilson Xavier, cita o que poderia ter sido o grande erro de Os Maias. Um dos principais motivos que afugentou parte do público foi a linguagem usada na narrativa, erudita e lenta. A autora manteve as falas originais do livro e o diretor levou praticamente duas semanas para apresentar os personagens da primeira fase da história. E foi assim que, apesar do alto investimento e elenco de peso, que os Maias tiveram uma repercussão mediana. Uma matéria da época da Folha de São Paulo noticiou assim, abre aspas, Desde que estreou no dia 9 de janeiro, a minissérie baseada no romance de Eça de Queiroz, dificilmente consegue superar a marca de 20 pontos na audiência. Em alguns dias não passou de 14 pontos, a meta da Globo era 30. Isso significa que ela alcançou apenas a metade da meta. Ressalto que sucesso não é sinônimo de qualidade. Quando uma obra com esse investimento não atinge seu objetivo, não podemos chamá-la de sucesso. Isso porque uma das ideias da adaptação de Os Maias era trazer um clássico para um público que não era muito habituado a esse tipo de literatura. O desafio era colossal, mas não teve o êxito desejado. Talvez se a série fosse produzida hoje para o stream, visando o público mais específico, ela seria cultuada. Contudo, na época, para o público abrangente, ela falhou. O que é uma pena, pois a obra é praticamente o cinema dentro da TV. Sobre essa decepção, a autora Maria Adelaide do Amaral comentou. Abre aspas. O que fica é o trabalho maravilhoso que foi realizado, mas na época foi um pouco frustrante não conseguir conquistar a massa. Em outra matéria, para a Folha de São Paulo, ela disse. Abre aspas. O ritmo lento, sem dúvida, deve ter assustado a maior parte dos telespectadores. Talvez o público não esteja acostumado a ver tanta qualidade na TV, mas se acostumará. E rendido a um bom gosto, talvez exija a mesma qualidade dos outros programas de televisão que lhes são oferecidos. Os Maias é uma experiência televisiva que oferece muito mais do que entretenimento convencional. É uma jornada pela literatura, pela arte visual e pela profundidade narrativa. Porém, ao se deparar com a falta de audiência, somos desafiados a questionar até que ponto a qualidade é verdadeiramente apreciada pelo público. Será que hoje em dia estamos prontos para apreciar obras que exigem mais do espectador? Será que talvez estamos subestimando o apetite do público por narrativas mais complexas? Assista e decida por si mesmo. Os Maias está disponível para o stream desafiando não apenas a narrativa convencional, mas também as expectativas dos espectadores mais exigentes. Fica aqui a reflexão. Lá no início dos anos 2000, já havia esse debate de o quanto o público vinha se emburrecendo. Será que depois de 24 anos, o público continua com a mesma mentalidade? Essa mesma dificuldade trazida através da massificação? Agora talvez ainda mais com o advento da internet e toda essa tecnologia. Se lá atrás o público não tinha paciência para essas cenas lentas? Imagina agora! Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de Os Maias? Lembrando aqui que eu não estou falando da obra literária, mas sim da obra que foi adaptada à TV por Maria Adelaide do Amaral e que passou na Globo lá em 2001. Bom, vou ficando por aqui. Não esquece, segue nós aí se você quiser ver mais vídeos sobre novelas. Então é isso, Noveleiros 100 por Spoilers. Fui!